Esta é a recém-criada Polícia Turística da Coreia do Sul. Cerca de 100 oficiais, entre homens e mulheres, com a missão de evitar que os visitantes caiam em golpes ou sejam vítimas de roubos na capital. Quando estrangeiros chegam à Coreia, se deparam com vários crimes, como táxis ilegais ou vans com preços mais altos. Não havia qualquer departamento específico para resolver esses inconvenientes de uma forma fácil. Então, decidimos criar a Polícia Turística. Mas o que chama a atenção é o uniforme da equipe. Os trajes foram especialmente criados pelo estilista do rapper sul-coreano Psy. Por este motivo, a cerimônia só podia ser embalada pelo som Gangnam Style. A popularidade do hit aumentou o interesse das pessoas de várias partes do mundo pela Coreia do Sul. O número de turistas estrangeiros no país chegou pela primeira vez a 10 milhões em 2012. Tudo, claro, com uma ajudinha do clipe Gangnam Style, que se tornou o mais popular na história do YouTube, com cerca de 1 bilhão e 800 milhões de acessos. Coreia, 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 Coreia Obrigado.